Opa, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui com algumas APIs do HTML5, né? Esse é o vídeo para a faixa branca do Vizi Update, e vamos continuar de onde a gente parou também, né? Já que a gente já tem o HTML aqui, já tem o CSS nele e tudo mais, né? Vamos modificar o nosso HTML aqui, então, para ter alguma coisinha de JavaScript aí para ficar legal. Vamos lá. A gente precisa demonstrar local storage e session storage, quer dizer, o uso do storage local, e a gente também tem que demonstrar geolocalização, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar um GIF aqui, cujo IDE é app. Vou colocar ele debaixo do título aqui. Então, eu vou criar um PUT, cujo IDE é nome, para a pessoa digitar o nome. um botão, sua localização, e um SPAM, cujo IDE é location. location, location não, location. Assim. E é legal quebrar a linha aqui. Isso aí. Então, a ideia é, o sujeito digita o nome dele aqui. Quando ele digitar o nome, a gente vai salvar isso numa local storage. Então, se eu sair e abrir de novo, vai estar salvo aqui o nome. Quando eu clicar em sua localização, eu vou buscar a latitude, a longitude dele, e trazer aqui, mostrar aqui do lado a localização. Para isso, a gente precisa escrever JavaScript. Então, vamos lá. É, aqui não. Vou botar aqui embaixo. Script. src igual a html5 apis barra exemplo .js Então, a gente tem que criar uma pasta html5 apis e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado exemplo.js Muito bem. Então, vamos lá. Eu não preciso, para esse exercício, demonstrar as boas práticas de uso do JavaScript, tá? Coisas como, por exemplo, ah, eu tenho que demonstrar que eu sei fazer a função, executar no onload, ou coisa assim, sabe? Posso simplesmente escrever código ali do jeito mais simples possível, tá? Então, aqui eu vou fazer, por exemplo, colocar um atributo on input aqui, né? Salva nome. E aqui a gente vai fazer assim. se local storage.nome primeiro eu tenho que fazer nome input é igual a document.query selector então eu tenho um input aqui cujo id é nome aqui, vamos fazer query selector id nome nome input.velho é igual a local storage.nome então eu pego o input lá e eu faço o seguinte se na local storage tem uma variável nome salva eu coloco no valor do input essa variável nome e vou criar uma função chamada salva nome e ela vai fazer o contrário dessa linha aqui, ó local storage.nome é igual a nome input.velho beleza? fiz isso então se eu vier aqui digitar meu nome isso teoricamente deveria salvar meu nome no local storage vou dar F5 aqui não funcionou o que que eu errei? o server respondeu com 404 ah, porque tem que ter um ponto ponto lá tudo bem, agora não deu erro ali vamos testar colocar meu nome aqui vou dar F5 e meu nome tá lá beleza? então isso aqui demonstrou que eu consigo usar local storage local storage é, claro bem simples, né não tem muito segredo ah, quero mostrar mais aí pra deixar os examinadores felizes e tal vou mostrar que eu sei limpar o local storage a gente faz assim pessoal então coloquei aqui logo depois do input um botão esquecer que chama uma função chamada esquecer que chama local storage .clear então se eu clicar no esquecer e der um F5 ele vai esquecer meu nome tá lá o nome novo cliquei no esquecer dou um F5 esqueceu eu ainda podia limpar o input quando chamasse esquecer posso, né então desse jeito esquecer ainda limpo o input posso inclusive botar o foco lá esquecer e o cursor já tá lá esperando eu digitar de novo beleza demonstrei aqui então que sei usar local storage ainda me exibiu um pouquinho aqui no javascript é bem simplesinho mas é faixa branca não tem problema é isso mesmo agora vamos pra geolocation cara eu não sei de qual geolocation vamos lá no google HTML5 geolocation API tá aqui ok então se tem geolocation no navegador eu posso chamar get current position e passo pra ela uma função de callback também posso chamar watch position mas no caso aqui como tem um botão né pra acertar a localização então eu posso chamar só get current position beleza aliás ao invés de fazer isso eu vou mudar fazer assim olha só label go tá aqui aqui ó é ó vei ó ó e ó ó observar localização então quando eu clicar aqui a ideia é que ele mostre a localização ali dentro quando eu desmarcar a localização some é isso aí que ele devia fazer beleza, muito bom eu vou colocar a janelinha com a localização em outra janela aqui porque esse vídeo vai pro YouTube quero que todo mundo saiba qual é a minha localização você vai ver o código aqui e vai acreditar em mim então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer aqui é onChange igual a location muito bem vou criar uma função chamada changeLocation o e e o que o também Esses dois primeiros aqui podem ser const, né? Precisa, não precisa, não precisa, mas podem ser const. Beleza. Se o watcherInput.checked, se não, e aí vamos lá pegar a documentação de novo, vou fazer com o watcher, né, para poder me exibir. Então, se o watchInput.checked, eu vou fazer locationWalker igual a geolocation.watchPosition, e aqui a minha função de callback, ela recebe a position. E vai fazer coisas com essa position aqui. O dívida localização, a label, chama location, né? Então, vamos lá em cima aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Latitude. 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 latitude e longitude lá no spam toda vez que a location mudar agora se eu aqui é navigator.geolocation desse jeito e aqui navigator.geolocation.clearwatch location watcher então deixa eu revisar esse código com você olha o que ele faz ele cria um novo watcher se o input estiver marcado estiver checado ele cria um novo watcher esse novo watcher ele vai botar essa função aqui dizendo cada vez que pegar a posição do GPS e coloca esse html aqui lá no spam de localização incluindo aqui a latitude e a longitude se o watcher input não estiver marcado então clear watch quer dizer para a observação que estava sendo feita antes lá por isso que na hora que a gente dá o watch position aqui a gente salva nessa variável location watcher e aqui a gente está usando ela para limpar esse watcher e zera o o inner html lá vamos testar aqui vamos testar então vou clicar no observar localização e deu errado ó deu isso aqui latitude undefined longitude undefined deixa eu descobrir por que é cohorts position cohorts latitude cohorts longitude outra chance para mim ah deu certo não vou mostrar porque ele está mostrando minha latitude e longitude lá mas está funcionando ele está observando minha latitude e longitude beleza então esse aqui acho que é um bom exemplo aí de que eu sei usar local storage e de que eu sei usar geolocation para faixa branca é suficiente você mostrar um exercício assim vai impressionar bem o examinador inclusive acho que vai ser bom é isso aí até o próximo vídeo valeu